Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama o diretor da décima sétima região de Polícia Penal José Roberto dos Reis Fernandes meu amigo José Roberto é um prazer recebê-lo bem-vindo de volta ao nosso programa bom dia. Bom dia Otávio bom dia a todos os ouvintes novamente é um prazer né? Retornar aqui ao seu programa pra gente bater um papo sobre o sistema prisional. O meu caro diretor eh recentemente a Polícia Civil juntamente com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Penal realizaram várias operações que eu acho na minha visão foram muito bem sucedidas eu gostaria que você falasse um pouco do papel da Polícia Penal nessas operações. Sim Otávio desde a assunção né? Do nosso secretário de Justiça e Segurança Pública o doutor Rogério Greco uma das eh medidas que ele vem implantando na segurança pública é realmente a integração né? Das forças de segurança. E aqui na nossa região né? Na décima sétima RISP que é a região que eu atuo a gente vem fazendo uma integração muito positiva nesse sentido né? A gente já fez várias operações também com a Polícia Rodoviária Federal né? Na Fernão Dias dando apoio e suporte né? Com as outras instituições também Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária e aqui em Itajubá tendo em vista que eh eu trabalhei como diretor do presídio e a gente já tinha uma integração muito positiva principalmente com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal eh e também com a Polícia Militar a gente deu sequência nessa integração eh diversas operações né? Deflagradas pela Polícia Civil a gente teve a participação inclusive uma delas né? Que eh tocava diretamente a nossa atividade prisional né? Que foi a deflagração da operação pra eh realizar a prisão de alvos que remetiam drogas para o presídio. Então graças a essa integração das forças de segurança aqui de Itajubá né? A população pode eh ter certeza que vai estar muito bem assistida na parte de segurança em função né? Desse alinhamento dessa integração né? com todas as forças aqui da cidade. Eh foram duas operações duas últimas foram duas operações recentes não foi? É a última que nós fizemos agora ela deve ter em torno aí de uns quarenta, quarenta e cinco dias que foi um suporte pra uma operação deflagrada eh com intuito de prender alvos que eram integrantes de facções criminosas rivais e que eh consistiam na prática principalmente de homicídio né? Eh a guerra entre facções rivais que gerou aí eh homicídios na cidade e a gente deu o suporte pra essa operação conseguindo êxito aí na na no cumprimento de quatro dos cinco mandados de prisão né? E um um preso em flagrante também durante a operação. É o que a polícia civil tava chamando até de tribunal do crime que tava sendo implementado né? Isso. Realmente eh foi uma ação muito bem sucedida. Eh diretor teve uma houve uma reformulação dos presídios da região e eu lembro que um deles uma nessa reformulação estava ah parando as atividades do presídio de São Lourenço e o pessoal de lá seria eh transferido pra cá ao mesmo tempo que havia também uma ah um aumento das instalações do presídio aqui em Itajubá. Eh com isso tudo com mais ou menos quantas pessoas hoje estão eh estão detidas aqui no nosso presídio. É na realidade não foi São Lourenço não Otávio. A gente fez uma a desativação de três unidades nossas. Três. É. Foram as unidades de Baipendi, Ouro Fino e Caxambu. Caxambu. Caxambu era feminino. Então a gente tinha necessidade eh tendo em vista que aquela unidade não dispunha de uma estrutura física adequada para recolher esse público a gente tinha necessidade de eh modificar uma outra unidade nossa dentro da RISP pra conseguir recolher as mulheres. Então foi feito isso com Santa Rita do Sapucaí, né? Hoje eh o presídio de Santa Rita é feminino, né? A gente trouxe as presas de Caxambu pra Santa Rita e desativou Caxambu. Ok. E eh com a necessidade da gente inaugurar o anexo que foi construído ao presídio de Itajubá que dobrou a quantidade de vagas da unidade a gente não tinha em trâmite nem concurso público e nem processo seletivo pra suprir a demanda de mão de obra dessa unidade. Então houve um estudo, né? Da parte da do DEPEN, né? Do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, né? E houve a necessidade de realizar essas desativações e automaticamente, né? A remoção tanto dos servidores, quanto quanto dos presos para essa nova unidade. Então Itajubá hoje eh absorve na demanda dessas cidades, né? De de IPLs, né? De indivíduo privado de liberdade e conta com o apoio da mão de obra dos servidores que trabalhavam nessas unidades. Então hoje a gente tem em torno aqui de policiais penais, de cento e sessenta policiais penais trabalhando na unidade prisional, né? Pra um público aí de torno de mil presos nessa unidade. Essa, essa, então Caxambu foi desativado e Baipendi foi desativado também? Também, Baipendi e Ouro Fino. As três foram desativadas e foram remanejados pra Santa Rita e pra Itajubá. Isso, as mulheres pra Santa Rita, né? E os presos e os servidores dessas outras unidades pra Itajubá. Eh o eh diretor, quais os tipos de processos mais comuns eh que estão existem entre os detidos aqui em Itajubá? É o Otávio, isso é um dado que ele é bem difícil de ser calculado, né? Igual a gente conversou um pouquinho. Sim. Fora do ar, né? Eh tendo em vista que um indivíduo ele pode estar preso por vários processos, né? E de várias eh vários artigos, né? Então ele pode ter cometido um tráfico de drogas, um homicídio, um roubo, latrocínio, enfim. Então é um dado bem difícil da gente levantar com precisão porque constantemente ele é mudado. Mas eu falo sem sombra de dúvida que o combustível da criminalidade é a droga. Então a maior eh parte dos indivíduos privados de liberdade, né? Recolhidos no sistema prisional nacional, não digo nem de Minas, eh em função de droga. Então é o tráfico, né? Eh é crime motivado pelo tráfico, associação, enfim. Então é o mal do mundo hoje. Por isso que a gente bate firme, né? Nessa eh repressão dentro da unidade prisional e também atua junto com as demais forças pra conseguir repelir eh esse mal na nossa comunidade. O as drogas pra quem não 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 ainda não percebeu essa realidade, elas são responsáveis pelas guerras entre os presídios, entre os presídios, perdão, entre as quadrilhas, né? E quando se escuta falar de olha a criança ou a senhora tava em casa, tomou um tiro de bala perdida, tá aí. Então as drogas aí por trás do combate ao tráfico por trás disso e sempre a população eh vão chamar de baixa renda é quem mais sofre, né? Eh diretor? Sim, sim, é o aliciamento é muito fácil, né? Eh se você me permite, Otávio, inclusive de dar um exemplo, eu entrei muito novo no sistema prisional pra trabalhar. Eh com vinte e um anos eu já atuava numa unidade, que foi a primeira do sul de Minas e em dado momento eu fui realizar a liberação de um um indivíduo privado de liberdade mais novo do que eu. E aí eu acabei e era tráfico, né? E aí eu acabei perguntando pra ele, falei o nome, falei, olha e aí você vai sair do crime? E aí ele titubeou um pouco, né? Porque não sabia se falava ou não, ele pegou e falou assim, olha eu sou Fernandes, que era o nome utilizado. Eu vou falar a verdade pro senhor, eu não vou sair, sabe por quê? O que o senhor ganhou, ganha num mês, eu ganho num dia vendendo droga. Então aí eu falei, é, mas eu consigo dormir com a minha consciência tranquila e eu tenho certeza que você não. Mas enfim, isso a consciência pra ele, né? O mínimo, né? Não tá preocupado com isso, tá preocupado é com o recurso fácil, né? Que infelizmente eles conseguem nessa utilização aí da da mão de obra, inclusive de menores pra realizar o tráfico de drogas. É, pra essa garotada aí que tá seduzida por essa vida fácil, fique sabendo que a sua vida vai, é fácil e curta, que esses esses jovens eles não chegam a a a idade madura, né? Acabam de forma trágica bem antes, né? É assim, é uma situação que a gente constata, né? Dentro da própria unidade prisional é difícil a gente ver um traficante de idade, né? É tudo molecada nova que a gente vê ali até trinta anos, né? A maior quantidade de presos que a gente tem e a maioria por tráfico, então a gente não não tem esse dado externo, né? Do que que aconteceu com a vida daquela pessoa que saiu do sistema prisional, mas provavelmente no crime ela não continuou, ou saiu, ou quem sabe tá preso em outro lugar, ou até morto. É verdade. Então, a droga não compensa, apesar de ser o combustível da criminalidade e que alicia as crianças aí, os adolescentes, mas o resultado certamente, o resultado final vai ser prejudicial. Não é bom. Pra todo mundo, né? Pra todo mundo. E Itajubá recebeu, teve instalada a segunda vara criminal recentemente, o diretor estava presente, entre as autoridades, e eu pergunto, essa, a segunda vara criminal, a demanda antiga, porque a primeira vara já era sobrecarregada desse trabalho, e eu pergunto, essa segunda vara, ela vai de alguma forma agilizar os processos das pessoas que já são em torno de mil, que estão internas no presídio? Olha, Otávio, eu... E na comarca, né? Isso, isso, eu tenho, não tenho dúvida de que a implantação dessa segunda vara vai trazer muito benefício, não só pra quem está recolhido, né? Porque ela também propicia, né? A dedicação, né? De mais um juiz, né? Pra processos que estavam somente por conta, né? Da da vara que é gerida, gerida, muito bem gerida e administrada pela doutora Maria Fernanda e sua equipe, né? Que sempre deu conta, apesar de toda essa demanda gigante, sempre fizeram um trabalho excepcional, então deixo aqui registrado também, né? Os parabéns a essa equipe que tão bem atuou, né? Apesar dessa grande demanda. Mas essa nova vara, ela vai propiciar que mais uma equipe, né? De de pessoas do fórum, né? De eh serventuários do fórum, mais um juiz, né? E toda a a estrutura voltada pra propiciar um melhor atendimento de justiça, né? Pra outras varas também, outras demandas dentro da vara, por exemplo, infância e juventude, né? Eh violência doméstica, então são são também processos que estavam aglutinados na mesma vara que atua na execução. Então eu penso que o benefício é pra toda a comunidade, né? Vai diminuir a quantidade de processo de uma vara só, vai distribuir em duas e vai propiciar o alcance da justiça, né? Mais fácil pra todos aqueles que precisam e consequentemente, né? Também para as pessoas que estão recolhidas na unidade prisional que terão aí certamente eh os seus direitos previstos em lei, né? Eh seguidos a risca como já eram feitos, né? Pela pela vara da doutora Maria Fernanda. Diminuiu é o tempo de espera, né? É, provavelmente isso vai agilizar, né? O trâmite do do dos benefícios judiciais constantes na lei. Da mesma forma que decisões que às vezes podiam estar sendo aguardadas aí pra até detenção de pessoas retiradas de criminosos das ruas e isso pode ser agilizado. Com certeza, vai viabilizar, né? Toda, todo sistema jurídico de ter mais eficiência, né? Na, na, na atuação legal. Perfeito. Eh, diretor, eu gostaria de uma mensagem sua, um recado seu, porque o diretor fala muito bem, meu amigo Zé Roberto, para essas comunidades que estão aí carentes de justiça ou se acham carentes de de justiça. É, Otávio, assim, o que a gente eh busca fazer, né? Principalmente dentro das nossas unidades eh até eh falei com o senhor fora também do do ar que é uma dificuldade muito grande que o nosso servidor tem de conciliar, né? A nossa missão é muito árdua, né? A polícia penal hoje eh trabalha com a custódia e a ressocialização e acaba gerando um paradoxo, né? Um um conflito interno do nosso servidor, porque aquele mesmo servidor que trabalha com a custódia que ele tem que inibir e tem que atuar pra evitar a rebelião, evitar o motim, a fuga, o evento negativo de segurança, esse mesmo policial, ele tem que ser um policial que vai oportunizar aquela pessoa, aquele indivíduo a se ressocializar. Então ele vai ter que fornecer o direito a ele de estudar, de trabalhar, de ser tratado de uma forma digna, né? Que propicie devolvê-lo pra comunidade de uma forma melhor do que quando ele entrou. Então a o conflito interno dos nossos servidores é muito grande, então a gente tem que ter cada vez mais capacitação pros nossos servidores, orientação pra que a gente consiga atingir, né? A nossa finalidade, que é justamente essa que eu falei, de devolver o indivíduo melhor do que quando ele entrou. E aí, nesse nosso papel de polícia penal, é que a gente atua em todas as comunidades, né? A gente sabe que tem pensamentos conservadores, né? De, eu não posso nem dizer conservador, mas um pensamento, né? De muitas pessoas que acabam falando que o preso tem que morrer, tem que ter pena de morte, tem que ter prisão perpétua, eu respeito a opinião, apesar de não concordar, né? E a gente tem também as pessoas que entendem que o direitos humanos tem que sobressair a toda e qualquer lei, então tem, a gente tem sempre essas atividades e o que eu falo pra todo mundo é, no Brasil não tem pena de morte, salvo exceções da Constituição e nem a prisão perpétua. As pessoas que estão recolhidas hoje, elas vão necessariamente, cedo ou tarde, retornar pra comunidade. Então, a gente precisa tratá-las, precisa investir, né? Nesse ser humano, pra que a gente consiga alcançar a nossa finalidade. E aí, o meu compromisso com a comunidade é justamente esse, de dentro da área que eu atuo, né? capacitar os nossos servidores, passar uma orientação de que o tratamento de humanização, né? De dignidade, independente da condição que a pessoa esteja, ele é essencial. E nesse tratamento, a gente realmente consegue obter, né? Um resultado positivo, que é a nossa contribuição, né? Fazendo aquilo que a gente é pago pra fazer, com respeito, com dignidade, com compromisso, e isso não significa passar a mão na cabeça de ninguém. Porque dentro da unidade prisional, é essencial que haja, né? Além da disciplina, pra garantir a ordem, né? Senão a gente não consegue, eh, proporcionar, né? As atividades de ressocialização. Então, o que eu digo, né? De, de mensagem pra comunidade é isso, né? Continuar contando com a nossa polícia penal, bem como com todas as forças de segurança da cidade, principalmente, que nesse trabalho em conjunto, a gente busca realmente ofertar a a população o melhor trabalho possível, né? Somando as nossas forças. Olha, é excelente, maravilhosas palavras, estão perguntando aqui, se tem previsão de concurso pra região? Tem sim, Otávio, a gente tem um concurso que está em trâmite, só que não é regionalizado, são duas mil quatrocentas e vinte vagas que estão já em trâmite, né? Se não me engano, tá no teste psicológico, mas enfim, já está em andamento. Já tá em andamento. Mas a gente tem a previsão pra esse ano ainda de eh contratação, é um processo seletivo simplificado, né? Pra atuar como contrato, né? Esse servidor, ele não vai poder utilizar armamento, não vai poder fazer escolta, porque é contratado com a finalidade interna, né? De fazer movimentação, mas eh normalmente é um contrato de um ano renovável por mais um ano, né? O salário é o mesmo do policial penal de carreira e eu acredito que saia aí até agosto, setembro, saia esse processo seletivo. E aí o concurso a gente ainda não tem eh expectativa porque a gente já está com esse em curso, com bastante vagas inclusive. Então tá convidado a voltar aqui pra divulgar esse próximo processo seletivo e eu queria agradecer imensamente as suas palavras e a sua vinda ao nosso programa pra prestar essas informações tão valiosas, diretor. Otávio, eu que agradeço, né? E eu sempre digo também, né? Em função dos princípios da administração pública, a publicidade ela é essencial, ela é um dos princípios. Então eu sempre primei, né? Em atender todo e qualquer pedido que a gente tenha principalmente pra fazer a mídia positiva, porque é o que eu falo também, a parte negativa da nossa atividade, a gente não precisa fazer força, né? Porque infelizmente ela já dá ibope, já dá audiência pra toda a mídia, né? Não só no rádio, mas na televisão. É basta que haja um motim ou alguma coisa dentro de unidade prisional, que isso repercute muito grande. Só que a o nosso papel é fazer o inverso, é mostrar também que dentro das unidades prisionais geridas corretamente, a gente tem muita atividade positiva que pode ser revertida pra comunidade, como é o caso aqui de Itajubá, né? Poucas pessoas sabem, mas a unidade ela reverte uma quantidade muito grande de hortaliças cultivadas dentro da nossa unidade pra eh instituições de caridade da comunidade, né? Tem também um projeto de vaso de plantas que é feito com marmitex de isopor que os presos se alimentam, esse vaso é feito dentro da unidade prisional, ele é triturado com uma máquina que um IPL eh desenhou eh e depois misturado a cimento numa forma e doado pra instituição de caridade revender e obter aí recurso pra suas manutenções. Enfim, tem muitas atividades que nós certamente teremos oportunidade de retornar pra gente deixar a população ciente, né? Desses benefícios que a polícia penal vem implantando e trabalhando na região e no no estado de Minas Gerais. Meu amigo José Roberto, foi um grande prazer estar com você, muito obrigado, conversei até breve. Com certeza. Não vai demorar. Não, não, estou à disposição. Conversei aqui com o diretor da décima sétima região de polícia penal, José Roberto dos Reis Fernandes, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.